A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, Deus te abençoe em nome de Jesus. Shalom, shalom. Minha Bíblia está aqui aberta em Neemias capítulo 4, versículo 10. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Então, meus amados, o desânimo, por causa de uma tarefa tão grande, tantos entulhos, então o começo da jornada pode ser desanimador, se o Espírito Santo não nos ajudar em nossas fraquezas. O inimigo mostra que o quadro é terrível, porque enquanto o nosso espírito estava morto, nossa alma estava cegada pela carne e não sabia o quanto estava doente. Isaías capítulo 1 diz que desde a cabeça até a planta dos pés. Isaías fala sobre isso no capítulo 1, no versículo, vou pegar aqui para os amados irmãos, que desde a cabeça até a planta dos pés, no versículo 6, está cheio de chagas. Então a alma foi muito ferida, detonada, cegada, escravizada pelo pecado. E se nós queremos falar sobre a vinda do Senhor e estarmos preparados, como diz Eclesiastes 9,8, em todo o tempo seja um alva, as suas vestes não falte o azeite sobre a sua cabeça. Como nós meditamos na parte primeira desse tema, o povo que será arrebatado, que pessoa devemos ser nós, onde os céus e a terra serão queimados e sem a paz com todos, sem a paz com todos e sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então o que vemos, preciosos queridos irmãos, neste processo árduo, é que tem uma realidade, uma mente que precisa ser purificada passo a passo, todo o tempo, passo a passo, como a inspiração, um coração, uma alma, né? E vamos falar agora de uma coisa importantíssima, os recursos para a tarefa e a nossa nova natureza. Este é o nosso trofo, meus irmãos, quando nós sabemos que nós somos em Cristo, que em Cristo é em nós, a nossa nova natureza, a unção que despidaça todo o julgo. Então entendemos como Deus pode nos conduzir em triunfo sempre, mesmo sendo a carne tão fraca. Precios irmãos, quando o Senhor diz que no mundo três há aflição, mas tenha muito bom ânimo porque eu venci o mundo, ao concentrar-se na tarefa aqui em Nemias 4.10, eles quase desanimaram, pela amplitude da tarefa, pela condição da nossa alma, que é péssima. Hoje nós não somos 1% do que nós éramos quando Deus criou. A queda promoveu profundos estragos na alma do homem, onde abundou o pecado, a única solução é a graça. Colossenses capítulo 1 diz que aquela igreja não frutificou até que conheceu a graça de verdade. Paulo dizia, se alguém pregar outro evangelho, que não for o evangelho da graça, é amaldiçoado. Então vamos ver aqui que estudar, né, conheceria-se a verdade e a verdade vos libertará. Como Moisés estava desanimado para ir diante de faraó, mas quando Deus lhe deu poder e sinais, então ele foi confortado com essa condição, eu vou. Então, Moisés sabia que Deus era com ele que o bancaria. Isso foi confortador e consolador diante de uma tarefa tão grande, de estar diante de faraó. Mas a maior das guerras é a guerra contra a carne, não há maior que essa, contínua, até a última respiração, até a última batida do coração. É quando eu compreendo, que diz 2 Pedro capítulo 1, versículo 2 ao 4, que eu recebi uma nova natureza e através dela eu posso renunciar e já venci as tentações e corrupções que combatem, querem combater contra a minha alma. É quando eu compreendo que não estou debaixo da lei, mas debaixo da graça, diz Romano 6,14, e entendo que já venci o pecado. Quando eu compreendo em Efésios 2,6, que estou assentado nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então, a compreensão, o estudo profundo da minha nova natureza e dos imensuráveis e infinitos recursos da graça, o Deus que está comigo em Cristo, que não me deixará nem me desamparará. Anima então Moisés a ir para cima de faraó e prevalecer durante um processo. Há doenças que você vai lutar por meses, há batalha financeira que você pode lutar por muito tempo, mas o ânimo para perseverar é saber que em Cristo você é mais que vencedor. Portanto, o fato de um povo ser arrebatado, a ênfase está na graça e na nova natureza. Para lidar com a questão das tentações, das provocações e também das provações. São três dardos que o maligno vai tentar dificultar ao máximo a tua chegada ao céu. As tentações para que você caia na impureza, na preguiça, nos ídolos, para que pela fraqueza da carne você acabe cedendo e se contaminando. Naquele dia o Senhor vai dizer, apartáve de mim porque eu não te conheço. A tua roupa está suja. Através das provocações para gerar mágoa, ressentimento e melindrosidade, abandono da obra. Ou através de provações e batalhas que causam, querem causar. Ansiedade, medo, dúvida, preocupação. E o homem sai da jornada da fé, da adoração, das boas obras. Fica paralisado com os gigantes na terra prometida. Então, o que nós vemos é que, no início da minha conversão, irmãos, eu era vencido pelo pecado. Logo após, eu decidi que queria vencer o pecado e me concentrei ao descobrir o pecado, que eu precisava parar com aquilo. Aí vem a culpa, a condenação e o esforço na carne. Como disse o pastor Riclave, depois de receber Jesus, ele teve um encontro real com o Senhor, descobrindo que eu precisava do Senhor mais que o ar que ele respirava. Foi logo depois que eu compreendi a graça e a minha nova natureza, que eu descobri, então, os recursos e a força para vencer o pecado um a um. Não é vencer de uma vez por todas, é vez após vez, meus irmãos. É enunciar a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia. Você não vence o pecado definitivamente, você não extermina o pecado, você renuncia. A renúncia é dizer não, mas a carne continua gostando, a carne não se converte. Portanto, a batalha é contínua e aí nós nos livramos da culpa, do medo do fracasso, do abandono de Deus. Sabemos que em Cristo Deus será realmente favorável. Romanos 11, 22. O pecado confessado, diz 1 Coríntios 31, com a intenção de abandonar, Provérbios 28, 13, não será computado contra nós. Deus está vendo que estamos odiando o pecado e lutando contra ele. Se fazermos as pazes com o pecado, Deus não nos ouvirá. Mas se estamos realmente tomando a graça para ser fiel, o Senhor nos perdoará 70 vezes 7. Neste processo até o céu, muitas vezes nós precisaremos do perdão e à medida que vamos crescendo, compreendendo a nutrição da graça, conseguiremos renunciar. E isto tem galardão. Caindo em tentação tem perdão, mas não tem galardão. Perde-se muito. Então, nós não queremos pecar, nós queremos agradar a Deus. Então, vai mudando de carne para espírito, e é um processo maravilhoso. Através da fé, conhecereis a verdade, a verdade nos libertará, da compreensão de quem eu sou em Cristo, quem Cristo é em mim. Quando eu compreendo os imensuráveis recursos da graça, que produzem em mim uma unção muito maior que os ataques das trevas, e que estou em extrema vantagem, como diz Efésios 23, que estou bem acima de principados e potestades, eu compreendo que sua mente é em Cristo, no Espírito, vivendo para a glória de Deus, e para fazer boas obras para os homens, entregando a minha vida em consagração diária, humilde, temente, e com muita fé, perseverança, nós vamos, com certeza, manter as vestes limpas pelo sangue, e o azeite transbordando pela dependência total do Espírito Santo.